A CIDADE NO BRASIL Tem história para contar? 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 Será que a gente nasce aqui com uma capa de lalala? Com uma capa de lalala? Com uma capa de lalala? E a nossa tônica? A nossa tônica é muito diferenciada. Bat por Sá. Bom autour bloco do show do bolo do Cézio! Tchau! 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 O que é isso?